Imagine que você está sozinho no corredor de um hospital e de repente isso acontece. Uma maca começa a se mover sozinha pelo corredor. Sem ninguém por perto, ela desliza lentamente. É possível ouvir apenas o som da maca se movendo naquele ambiente que até aquele momento estava em silêncio. Você fica surpreso e intrigado, tentando entender o que poderia estar causando esse fenômeno estranho. Obrigado.